Se ganhou suspiro e se perdeu rapida Porque é hora de ser, não demore em rua Escolha bem suas cartas, o seu jogo já vai, já vai começar O lance está no lugar, é só você gritar bem alto Mas se prepare, prepare Porque nada no mundo é de graça Você pode até ter medo Mas antes, caminho que eu só não pare Senhoras e senhores André Leite Qual o seu limite, até onde aguenta? Se tudo aqui tem prazo, qual é o seu? Pois tudo aqui tem um porquê A vida é um cassino e você é a ficha Nunca permita que a sua felicidade Que basta perder O lance está no ar É só você gritar bem alto Alto Mas se prepare, prepare Porque nada no mundo é de graça Você pode até ter medo Mas ande, caminhe E só não pare Não pare nunca Todos querem uma faz A sua cruz Não vou apostar a sua graça, sua culpa, sua calma, sua alma. O lance está no ar, é só você gritar bem alto, alto, mas se prepare, prepare. Porque nada no mundo é de graça, você pode até ter medo, mas ande a caminho e só não pare, não pare. Não pare, não pare, é de graça, nada no mundo é de graça. André Leite! Rosa! A palavrinha, preciso falar, preciso falar, preciso falar. Falar com intimidade, com Deus, chamar Deus de você, é um ato lindo de intimidade com Deus. Uma intimidade que é experimentada, que é vivida ao longo de 30 anos. E é tanta intimidade, e é tanta verdade, que isso tem mudado vidas. O Rosa muda vidas. Mudou a minha, e mudou a de muitos, dessa galera toda espalhada pelo Brasil. Obrigado. Obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Muito importante. Obrigado. Obrigada. Bendite. E aí Obrigado.